A metodologia da catequese renovada, ela inspira-nos em quatro dimensões fundamentais. A primeira é a própria pessoa, porque nós estamos saindo do refresco do que propõe para nós o Conselho Vaticano II, sobretudo, em que se destaca a pessoa como a primeira destinatária dessa catequese, mas também a sua experiência. E nesta sua experiência, diz a catequese renovada, não é apenas aquilo que ela viveu, mas também a experiência como um lugar, como espaço da manifestação de Deus. Isso atribui a esta pessoa um terceiro elemento, que é a dimensão comunitária, uma experiência de fé que se faz também na comunidade. Mas isso também é alimentada, lida comunitariamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquele ponto X do qual se hierarquiza os elementos fundamentais. Então, eu diria que o método da catequese renovada, que é o princípio de interação fé e vida, é muito mais do que um método. É um princípio, um princípio é a base, é o início, é o começo de tudo. E na história, a igreja não priorizou apenas um método exclusivo, mas ela foi anunciando o Evangelho a partir das fases, inúmeras dos contextos culturais, sociológicos e socialmente falados. Então, foi nesse intervalo entre o método indutivo e o método dedutivo, que se coloca então este princípio da fé e vida, unindo essas duas dimensões. Isso levou a um resultado fundamental da catequese renovada para os dias atuais, sobretudo nas ressonâncias dos documentos posteriores, que foi a diminuição da intelectualização da catequese. Mas sim um desenvolvimento agora de um processo que se dá na vida de cada catequizando. Isso ajudou também a despertar um novo inserir-se dos catecúmenos, dos catequizandos na vida comunitária. Tudo isso nós poderemos refletir, discutir, de modo muito mais pontual, participando do grande evento de 1º a 3 de setembro em Aparecida. Convidamos a você a participar e unir-se presencialmente conosco neste grande evento. Legenda Adriana Zanotto